Em março de 1964, eu estudava na Universidade Nancy, na França. E a televisão francesa deu uma grande cobertura ao comício do dia 13 de março, em que o Jango ameaçou desapropriar propriedades rurais e urbanas, estatizar refinarias. E ao meu lado estava um comunista da Bulgária e me disse, mas então começou a Revolução Comunista no Brasil? Eu falei, não, isso apenas é um comício. Ele falou, se esse presidente de vocês fez essas ameaças todas, se for para casa dormir, os ameaçados vão correr com ele. Foi o que aconteceu. O Jango ameaçou todo mundo, não se preparou para enfrentar os ameaçados. De modo que houve ali um erro muito grande de condução do processo, quer dizer, uma demagogia verbal sem qualquer ação concreta. Eu acho que, de conversas que eu tive posteriormente, que ele não sabia o que fazer. E conversando muitos anos depois com o Leonel Brizola, o governador Brizola, o Brizola me disse, o Jango na realidade não foi deposto, ele renunciou. Ele achou que ia acontecer com ele a mesma coisa que ocorreu com o Getúlio em 1945. O Getúlio renunciou e depois, cinco anos depois, voltou numa eleição. O Jango achou que ia renunciar e que ia fazer eleição daqui a uns anos depois e que ele podia ser reeleito. De modo que ele realmente não levou em consideração que os golpistas de 1964 foram os mesmos que tentaram em 1955 e 1945 e que aprendem. De modo que não iam simplesmente fazer o movimento, afastar o Jango e criar um clima para que ele pudesse voltar numa eleição direta. O meu pai, no dia, logo que dava em São João, deu rei, e chegou ao Rio e foi ao Jango com o general Osvino. E o general Osvino disse para o presidente Goulart, o presidente, eu quero te pedir o seguinte, me nomeie ministro da guerra, vou dar ordem, o Aragão toma conta do Palácio da Guanabara, em meia hora, eu ocupo o clube militar, o clube naval, e 90% das pessoas que estão em cima do muro não tomam posição. E o Jango falou, não, não está na hora, vocês estão exagerando a importância do movimento, isso é coisa limitada, não vai ter consequência nenhuma. E o general Osvino falou com ele, a partir de agora eu não sou responsável do que ocorrer no Brasil. E simplesmente o Jango não estava preparado, ele agitou a massa e na hora que tinha que agir, simplesmente não quis tomar nenhuma atitude. É equívoco, uma pessoa que faz um movimento desses, com o nome que seja golpe, revolução, geralmente faz com determinado objetivo, com determinada meta. E os militares representavam naquele momento uma consciência nacional grande, ele tinha o apoio da sociedade, tinha o apoio completo da classe média. De modo que no momento que eles sentiram que eles tinham o apoio das grandes lideranças do país, do sentido, liderança do campo financeiro, econômico, do campo empresarial, eles realmente resolveram imprimir e colocar em prática várias mudanças que eles defendiam. E é uma delas extremamente modernizadoras e que fizeram, deram nova visão, novo desenho ao processo de desenvolvimento do país. Eu acho que o governo do Castelo foi extremamente positivo no campo financeiro e econômico. Você reverteu uma inflação que estava sob controle, uma desorganização empresarial completa, uma desorganização econômica e financeira, e botou realmente o país dentro de um quadro totalmente administrável. O período Costa Silva e Médici foi um período de desenvolvimento. O Delfim aproveitou uma fase externa positiva e fez o Brasil crescer em taxas realmente fantásticas. Posteriormente, já na administração Geisel, você já começou a ter problemas de crise mundial, crises financeiras que praticamente tinham consequências enormes sobre o Brasil. E no governo Figueiredo, você enfrentou praticamente uma recessão mundial, com taxa de juros a 20%, com o preço da Petróleo Brasil. Era um grande importador de petróleo, a preço realmente passando de 3% ao barril a quase 20%, de modo que levou a uma recessão, a um quadro de deterioração, que abriu caminho para o processo de redemocratização do país. Eu fiquei fora, praticamente, com a grande parte do regime militar, que eu tive na Universidade de Nancy, na França, até a final de 64, e em 65 eu fui para a Rafa, nos Estados Unidos, só voltei em 67. Agora, pela leitura que a gente faz, pelas informações, realmente houve violência extremamente, atos extremamente execráveis, né? O que fizeram com o Juscelino, por exemplo, foi uma coisa realmente sem sentido, desrespeitosa, de baixo nível. E o problema de tortura e de violência realmente é totalmente condenável e teve dimensões muito maiores que se dizia na época. O conhecimento da história, do passado, é extremamente importante para você compreender o futuro e até compreender o presente, e até projetar o futuro. Nós temos que evitar aqueles erros de radicalização e temos que ter aquela preocupação de defender sempre a Constituição, de divergir, respeitando os princípios básicos da Constituição brasileira e a defesa da Constituição. E dentro desse contexto do poder judiciário, tem que ser princípios básicos para impedir qualquer movimento que se assemelhe àquele que ocorreu em 64. E aí Obrigado por assistir.